Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui a vocês uma forma de como você pode estar ativando ou desativando a proteção ocular no celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou testando a vocês a como você pode estar ativando esse modo no seu dispositivo, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, primeiramente, para estarmos ativando o nosso modo de proteção ocular, vamos estar vindo aqui na barra de tarefa do nosso dispositivo, que basta você descer aqui a barra de notificações, desce novamente. Essa é a barra de tarefa, pessoal, como vocês sabem, ela serve meio que como atalho para algumas funções do nosso sistema, como conectar o Wi-Fi, entre essas outras que estão aparecendo. E aqui, vamos estar procurando a opção de modo escuro, no caso, ela vai estar aparecendo aqui. Então, quando você clicar, ela já vai estar ativando. Ah, mas para que vai servir esse modo escuro? Como vocês podem ver, a tela do meu dispositivo ficou um pouco mais amarela, que isso acaba meio que causando um conforto maior para a nossa vista, pois ele reduz a luz azul da tela, assim, causando menos irritações nos olhos, menos dores na vista, e ajudando a você a facilitar no som, né? Quando você estiver assistindo no seu celular e quiser dormir depois, então, basicamente, com esse tom de claridade, fica mais fácil de você estar dormindo, certo? Então, você pode estar ativando esse modo por aqui, pode estar desativando também. E a segunda forma que você tem para estar ativando esse modo, é você vir aqui nas configurações, né? Vai clicar aqui. Chegando nas configurações, você vai descer até a opção de tela, pessoal, vamos estar procurando aqui essa opção de tela. Você clica aqui, na opção de tela, você pode ver que o modo noturno já vai estar aparecendo, que no caso é a nossa função. Você clica, ele já vai estar ativando, como vocês podem ver. E quando você clicar novamente, ele já vai estar desativando, certo? Tem que estar bem simples aí, ó, você pode também estar ativando, clicando aqui acima do ícone, você pode estar ajustando a intensidade do tom de amarelo, você pode deixar um pouco mais leve, ou pode deixar ele bem forte, certo? Fica com a ideia de vocês aí, eu prefiro estar deixando aqui no meio termo, né? Mas, vou estar desativando o modo. Mas, vai ser basicamente assim que você vai estar ativando esse modo aí, que serve como proteção ocular para você. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham compreendido e gostado, e é isso, pessoal. Valeu!